Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos. Jesus querido, Jesus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Te agradecemos imensamente por tudo que nos ensina a cada dia. Muitas vezes não conseguimos enxergar ou compreender os teus ensinamentos. Mas teu amor sempre está a nos tocar, a nos impulsionar, a nos convidar. Incessantemente, como um Pai que nunca desiste do seu Filho. Nós te agradecemos e queremos muito, Jesus, nos escondermos no vosso amor. Queremos muito, Jesus, aprender a renunciar as coisas que nos levam às perdições, as coisas que nos iludem, as coisas que nos sujam, as coisas do mundo que nos são apresentadas todos os dias. E o Senhor sabe que não é fácil, Jesus, porque muitas vezes nós somos corrompidos pelo meio, pelas nossas tendências, pelo nosso gênio, pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades. Ajudai-nos, Jesus, para que sigamos um caminho reto, justo e verdadeiro. Ajudai-nos, Jesus, livrando-nos das armadilhas, livrando-nos das emboscadas, das ciladas, das grandes ilusões. Livrai-nos também da ira do vosso inimigo. Pedimos a São Miguel Arcanjo que nos proteja, a nós e as nossas famílias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Jesus querido, Jesus amado, ensina-nos a amá-lo de verdade. Ensina-nos a renunciar aquilo que não serve para nós, aquilo que só nos enganou. E ajuda-nos a sermos uma pessoa melhor, cheia de vida, cheia de alegria e segura do vosso amor. Amém. E nós queremos agora, Jesus, rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.